É normal que, no atual quadro de pandemia, todas as atenções se voltem para os cuidados com o coronavírus. Mas não podemos esquecer que existem outras doenças e que elas não esperam a crise passar para se manifestarem. Nessas horas, é importante saber quais tratamentos podem ser deixados de lado, inclusive para evitar idas desnecessárias aos hospitais, e quais tratamentos devem continuar. Quem vai dar esse alerta para a gente é a doutora Larissa Ohme. Nesse momento em que vivemos, muitas vezes nós temos dúvidas se devemos buscar o serviço de saúde quando temos determinados sintomas. A melhor estratégia é sempre discutir com uma equipe de saúde, com um profissional de saúde, a melhor forma de cuidar de você. Isso pode ser através de, por exemplo, telemedicina. Se você tem doenças que você não cuida há muito tempo, dado o tempo de pandemia longe dos serviços de saúde, é importante que você busque, sim, o seu profissional de confiança para que possa ter uma ideia de como está a sua situação de doença nesse momento. Nenhuma doença, remédio ou tratamento deve ser abandonado, mesmo no contexto de pandemia. Esta decisão não deve ser tomada apenas por você. Se você tem medo de alguma situação, de te colocar em risco frente à Covid-19, anote suas dúvidas em um papel, anote no seu celular, entre em contato com a equipe que cuida de você e decidam juntos. A decisão compartilhada com a equipe de cuidados é muito mais segura para você e para a sua saúde. A telemedicina hoje é uma realidade no nosso país, não apenas para consultas médicas, mas também com enfermagem, nutricionista, dentre outras categorias de profissionais de saúde. É uma excelente ferramenta para que você possa, do conforto da sua casa ou do conforto do seu trabalho, esclarecer dúvidas em saúde ou mesmo pedir alguns exames, dar a depender do que o profissional de saúde achar melhor para cada caso. A telemedicina é um recurso importantíssimo frente à pandemia de Covid-19. Pessoas com diabetes, diante dessa situação, podem ter mais dificuldade em relação a conseguir medicamentos ou mesmo manter uma boa rotina de atividade física da alimentação, mas os cuidados permanecem os mesmos. Tome as suas medicações prescritas no horário, consulte um profissional de saúde se você tem alguma alteração, não deixe de fazer os exames no momento correto que já foi solicitado para você e se ainda não foi solicitado, entre em contato com seu profissional de saúde. Diabetes é uma doença séria e não deve ser negligenciada mesmo no contexto da pandemia de Covid. Embora a pandemia tenha tomado conta das nossas vidas e nos feito pensar em só medo de contrair a Covid, outras doenças infecciosas, elas também continuam acontecendo. Os mesmos cuidados que você tinha anteriormente com a sua família, com a sua saúde, como em situações de dengue, outras arboviroses que são doenças transmitidas pelos mosquitos, dentre outras situações, elas continuam e precisam ser reforçadas para que você também não tenha outros problemas de saúde e contribua para aliviar a pressão que o sistema de saúde vem sentindo. Cuidar da sua saúde é muito mais que tomar apenas um remédio. É muito mais que isso. Muitas vezes somos levados a pensar que cuidar da saúde é não ter doença, mas há muito mais a ser feito da sua própria casa. Buscar relacionamentos saudáveis, beber água, dormir adequadamente, evitar a exposição desnecessária excessiva a eletrônicos, que é muito comum nessa pandemia, são algumas das medidas importantíssimas para você buscar não só ausência de doença, mas com certeza uma saúde mais completa. Olá, queridos, queridas. Com a pandemia, nossa maior preocupação se voltou ao coronavírus. Mas o alerta que a doutora Larissa nos trouxe hoje é fundamental. Nós não podemos deixar nossos outros problemas de saúde de lado. Aqueles que às vezes são simples, mas com o tempo, se a gente não cuida, ficam graves. E para muitos casos, muitos casos, podemos contar com a telemedicina, que é o contato com o médico por vídeo através do seu celular. Ou seja, você não precisa se expor à contaminação do coronavírus, pois faz a consulta remotamente, à distância. E eu já falei isso aqui em outros episódios da série, Mas eu volto a destacar que a Natura oferece para você, para todos os consultores, para todas as consultoras, o serviço de telemedicina com diversas especialidades médicas. Você pode acessar esse serviço por meio do Natura Saúde, a preços muito acessíveis e com descontos exclusivos para você. Acesse o site ou o aplicativo Consultoria e busque por Natura Saúde. Ah, e esses benefícios também podem ser utilizados pelos seus filhos, esposo ou esposa. Isso é bem importante. Bom, gente, compartilhe aqui com a gente no chat. Fale como foi a sua experiência se você já acessou Natura Saúde. A troca é sempre boa. Fiquem bem, continuem se cuidando. Um beijo grande e até nosso próximo encontro.